A classe de serviço, ela vem para você classificar grau de importância nas coisas. Então, eu falo muito da fila da ambulância. Então, coisas extremamente importantes, você pode passar uma linha no seu Kanban e tratar como algo especial. Então, o Kanban, a gente sempre prioriza as atividades de cima para baixo, né? Então, são categorias, categorias urgentes, ou seja, que podem vir a trazer um risco para o seu negócio. Então, entreguei um serviço, né? Qualquer área, sei lá. Sou do marketing e entreguei uma marca, entreguei um logotipo lá para o meu cliente. O meu cliente não gostou. Falou que ficou ruim, eu tenho que fazer de volta. E eu tenho um monte de trabalho para fazer. Só que como esse cliente já levou todo esse tempo, igual pizzaria, veio a pizza errada. Eu não vou botar ele no final da fila. Eu tenho que tratar ele de uma forma diferente. E aí, é onde a gente entra com a classe de serviço. Para coisas urgentes, para data fixa, para demandas normais, ou para demandas intangíveis, né? Que a gente não sabe o tamanho. Então, você pode classificar de acordo com o seu negócio. Então, o Kanban, ele é uma construção de acordo com o seu negócio mesmo, de acordo com a sua necessidade. Por isso que ele não é tão prescritivo. Ele não tem um livro cheio de regras, né? Se vocês lerem o livro do David Anderson, ele conta as histórias de como que ele construiu, quais são os princípios. Mas ele não fala, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Tem que ser desse jeito. Ele é baseado muito num processo pragmatista. Que é você construir, experimentar. Deu certo? Continua. Deu errado? Modifico. Então, é sempre nessa construção do aprendizado, tá? É baseado nesse aprendizado. Ficou ruim essa fila? Diminuo? Aumento essa fila? Coloco mais etapas? O que a equipe está achando? E sempre, sempre, gente, a melhor pessoa para falar de como é o processo é quem está dentro dele no dia a dia. O nosso trabalho é estimular essas pessoas a pensarem um pouco, um pouco mais sobre esse processo e como melhorar. Que a gente sempre pode ser mais, pode fazer melhor. Tchau, 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 tchau.